Música Me esculacha, me faz passar mal Me provoca, esta é sua maneira Deu jeito que the style é mais Na minha mente, sempre é a primeira Ela fez assim, se insinua pra mim Vai tomando o meu drink, eu também quero sim Na tela eu já fico suave, ela sabe de onde isso vai ter fim Você sabe que eu te quero, baby Muito louco por você, lady Um beijo, rapá Vamos pensar Ela sabe quando eu tô afim Quando eu desço fica olhando pra mim Na balada vai gastando din-din Pergo a linha a noite inteira Ela sabe quando eu tô afim Quando eu desço fica olhando pra mim Na balada vai gastando din-din Pergo a linha a noite inteira Nada ligado, eu rastreio Ela é tão linda como uma miragem Após o chão eu vou colar na dela Toda nua deve ser viagem Ela com as amigas, piscina barriga Toda estilosa, sabe que é gostosa É dona de um sex appeal Uma noite é foda, ela é nota mil E ela é nota, 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 mil Ela sabe quando eu tô afim Quando eu desço fica olhando pra mim Na balada vai gastando din-din Pergo a linha a noite inteira Ela sabe quando eu tô afim Quando eu desço fica olhando pra mim Na balada vai gastando din-din Pergo a linha a noite inteira Na tela eu já fico suave Ela sabe onde isso vai ter fim Ela sabe quando eu tô afim Quando eu desço fica olhando pra mim Na balada vai gastando din-din Pergo a linha a noite inteira Ela sabe quando eu tô afim Quando eu desço fica olhando pra mim Na balada vai gastando din-din Pergo a linha a noite inteira Ela com as amigas, piscina barriga Toda estilosa, sabe que é gostosa Ela sabe quando eu tô afim Quando eu desço fica olhando pra mim Na balada vai gastando din-din Pergo a linha a noite inteira Ela sabe quando eu tô afim Quando eu desço fica olhando pra mim Na balada vai gastando din-din Pergo a linha a noite inteira Pergo a linha a noite inteira